Para acabar o Mishnabeit, eu queria trazer mais um midrash, mais um conto de Mara Conta. Na época de Shimonat Tzadik vivia Alexander Mokdon, o grande Alexandre o Grande, o imperador que conquistou quase o mundo todo. Tinha um exército muito, muito forte. E está escrito que na época do Shimonat Tzadik existia um Kutim, que vivia em Yara Grisim, uma montanha chamada Grisim aqui em Israel, e vinha uma seita, um grupo de pessoas chamado Kutim, que eles odiavam o povo judeu, odiavam os judeus. Então eles decidiram ir no Alexander Mokdon, o grande Alexandre o Grande, e falou para ele, para o imperador, sabe você que Israel, o povo judeu é só despreza você, só te fala mal, amaldiçoa você. Eles vão lá no templo sagrado deles e rezam para que você perca as guerras, que você sempre seja ferido, maltratado, não seja bom para você. Então o grande Alexandre acreditou, pegou o exército forte dele e veio para Israel para atacar. Quando chegou muito perto de Jerusalém, o povo, quando ouviu isso, começou a chorar muito forte, não sabia o que fazer, que era um exército muito, muito forte. E então o Shimona Tzadik foi e botou a roupa de grande sacerdote, com o Engador, que entra em um akipurim, no Kodesh Kodashim, botou a roupa de grande sacerdote e foi se encontrar com o Alexandre o Grande, o imperador. E quando ele se encontrou no caminho, quando o imperador viu ele, se saltou do cavalo e se curvou para o grande sacerdote, para o Shimona Tzadik. Os soldados que estavam com o Alexandre o Grande, o Alexandre o Grande perguntou para ele, por que você está se curvando para um judeu? Tipo, o que é um judeu? Não é uma pessoa tão importante, não é uma pessoa tão inteligente. Então você é o imperador do mundo. Então o Alexandre o Grande responde que em toda a guerra que ele sai, ele sempre vê um vulto na cabeça dele, ele vê uma imagem desse senhor, do Shimona Tzadik assim vestido, que é o sinal que ele ganha as guerras. Assim ele toda hora ganha as guerras. Então ele entende daqui que não somente eles não amaldiçoam o Alexandre o Grande, o imperador, e sim ajudam eles a ganhar a guerra. Desse lado é espiritual que ele vê ele antes de começar as guerras. Então ele foi e matou todos os Kutim, todos esses maus que falaram mal do povo judeu, e queria ir com o grande sacerdote para o templo, para verificar, para ver o templo. Então eles começaram a andar em direção do templo, eles foram entrando nas partes que podiam entrar, e quando chegou numa hora que ele já não podia mais entrar o Alexandre, porque ele é Gói, e por causa da Tumá, não da Tumá, porque a Gói não tem Tumá, o Gói já não pode entrar, uma pessoa que não é judia já não pode mais entrar na área, onde podia sim entrar o grande sacerdote, a Shimona Tzadik, a Shimona Tzadik fala para ele, até aqui você pode andar, tem coragem, não teve medo, porque assim são os grandes, Rabir e Satir, os grandes do Leador, que não se curvam para qualquer imperador, e sim sabem falar a verdade, falou para ele, não, aqui você já não pode mais entrar, falou para o imperador, ele falou, como não posso mais entrar? Ele falou, aqui você já não pode mais entrar, aqui é o máximo que você pode chegar. Então ele falou, tá bom, então pelo menos bota uma estátua minha dentro do templo, então ele fala para ele, está escrito na nossa Torá que ele não pode fazer nenhuma estátua, a gente não vai poder botar a estátua tua também, mas o que a gente pode fazer, assim, acabou o Agumará contando o Midrash, que ele fala, esse ano, toda criança que nasceu no povo judeu, a gente vai chamar de Alexandre, 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 assim termina o Midrash. Mishnah Gimel, agora a gente vai perguntar, terceira Mishnah, Antigonus, Antigonus era Talmid, era um discípulo de Shimona Tzadik, que ele aprendeu a Torá do Shimona Tzadik, e ele fala na Mishnah, Ua Ya Umer, como a gente falou na primeira Mishnah que a gente aprendeu, Ua Ya Umer significa, não só ele falava e não fazia, a gente sabe que está se falando de pessoas verdadeiras e grandes, verdadeiras e naturais, que vivem a Torá, tudo o que ele fala, ele faz, porque ele faz, ele fala, assim é a ideia que a gente tem que aprender, os Rabinos que dizem aqui na Dica dos Pais, são Rabinos que faziam, e porque eles faziam, então eles falavam, tem muita gente que fala e não faz, então, Antigonus falava, Ua Ya Umer, não sejam escravos, que trabalham o Senhor, para receber recompensa, e sim sejam escravos, e sim trabalhem ao Senhor, ao Senhor de vocês, do escravo, para não receber recompensa, não trabalha para recompensa, e sim trabalha para o Senhor, no final ele escreve, no final da Mishnah, que irá tshamai, que a gente vai explicar o que é, é muito difícil traduzir em português, tem gente que fala que é temor a Deus, mas a gente tem que explicar o que significa temor, tem que ter irá tshamai, também você tem que ter muita irá tshamai, então, Antigonus, Antigonus vivia em uma cidade chamada Soho, e eles falam então, que as pessoas tem que trabalhar a Deus, pela importância de que Deus é bondoso, que Deus é emite, é a verdade, e a gente está nesse mundo para trabalhar a Deus, se a gente começar a trabalhar a Deus, para receber recompensa, significa, que a importância aqui, não é Deus, e sim a recompensa, a pergunta sempre qual é, qual é o centro da minha vida, se o centro da minha vida, é a recompensa, então, eu vou fazer muita coisa para Deus, mas, eu nunca vou esquecer, que tudo que eu estou fazendo, é no final a recompensa, quer dizer, o objetivo, é a recompensa, trabalhar a Deus, é um utensílio, é como chegar nessa recompensa, é um caminho, como chegar nessa recompensa, e a gente não quer que seja assim, Antigonus ensina a gente, que não, o objetivo da vida, é trabalhar a Deus, e o caminho, para trabalhar a Deus, também é codos, também é santidade, tudo tem que ser santidade, tem que trabalhar a Deus, só porque a gente ama a Deus, e não pela recompensa, o centro aqui, é a verdade, é o amor, e por que no final, termina com irá chamar, porque a gente tem que aprender, que a gente, quando começa a falar do amor, e como a gente pode chegar, nesse nível também, de amar a Deus, e trabalhar ali, sem recompensa, para chegar nesse nível, tem que ter muita humildade, para chegar nesse nível, tem que estudar muito a Torá, a gente está falando de Torá, não só a Torá externa, que a gente conhece as leis, a gente está falando muito, mas muito da Torá profunda, muito da Torá profunda, a gente tem que ver o mundo, como ele é, tem que receber proporção de vida, como ver o mundo, proporção da vida, qual a importância da vida, porque a gente está nesse mundo, tem que refletir, a pessoa tem que começar a sair um pouco, do mundo dela, que é só o trabalho, a família, a casa, sai correndo, vem aqui, estuda mais um livro, estuda e começar a refletir, começar a olhar o mundo, começar a ver como Deus é todo poderoso, que criou tudo o que está nesse mundo, tanto as coisas grandes, como as coisas pequenininhas, não somente ficar abobado, com a criação de montanhas, e as cataratas de Iguaçu, e a água, a força da água, e sim também ver como uma formiga consegue carregar, uma formiga pequenininha, que tem tudo dentro dela, tudo, interessantíssimo, então a gente começar a ver, o mundo como é, e assim você vai chegar no amor também, a pessoa tem sempre amor, a pessoa quando recebe muito, de qualquer pessoa, então ela tem amor, então a gente como recebe muito de Deus, a gente também tem que amar muito a Deus, agora, ok, Obrigado.